Um olho no jogo, outro pelo menos no resultado, se não na transmissão Sport TV, pelo menos no resultado nas aves, é essa a vivência dos adeptos do Marítimo, que sofre aqui um gol de Clóvis, altera substancialmente as coisas, minuto 83 da partida está estabelecido o cenário de igualdade no Fontelo e de uma forma virtual o Marítimo volta ao quarto lugar da classificação. Erivaldo, falha o tempo de salto, não consegue cortar uma bola aparentemente acessível e André Clóvis, matador, ponta-lança do Académico Viseu, de cabeça, conseguiu definir muito bem e rematar fora do alcance de Samu, a bola entrou junto ao pós-esquerdo da baliza do Marítimo, 2-2 para o Académico Viseu já nos minutos finais, desilusão total do lado do Marítimo que agora terá de ir atrás da vitória, terá de ir atrás do terceiro gol. Absolutamente surpreendidos os adeptos e também os jogadores de Samu, tampouco teve reação para o cabeceamento de Clóvis.